Explode pé, tá tipo efeito nuclear Moleque do corre, fico cheio de tesão com os moleques do corre Mete tudo, mete tudo, mete tudo, soca forte É hoje que o danado vai acabar contigo É hoje que o danado vai acabar contigo Vai toma, 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 bagapunda Toma, 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 pirocada de bandido Pirocada, 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 pirocada de bandido Mente tudo, mente tudo, mente tudo e soca forte Mente tudo, mente tudo, mente tudo e soca forte Mara aí no pitch O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando de menino rico É show toda semana É show toda semana Explode pé, tá tipo efeito nuclear Eu fico toda assanhada com a nuvem na nu da boca Pelos trajes dos moleques, já sabe que é vida louca Então brota no setor que aqui nós desenvolve No barraco do morrão é hoje que eu bato Eu fico cheia de tesão com os moleque do corre Mente tudo, mente tudo, mente tudo e soca forte É hoje que o danado vai acabar contigo Vai toma, 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 toma vagabunda Toma! 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 Toma!ió ódio p! Podio público As marcas iguais Tudo, 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 Mete tudo, mete tudo, Mete toda parte, Mete, mete tudo, 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 tudo.